Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Soul E dessa vez vamos estar aqui, cara, continuando nossa saga Free to Play Ou seja, não gastei nenhuma grana até agora no jogo, cara, não gastei nada, entendeu? Zero bala e já tô aqui VIP 2 e agora eu vou chegar aqui VIP 3, cara Vou gastar aqui as últimas experiências que a gente precisa aqui Pra poder chegar VIP 3, cara, vou mostrar pra vocês aí Super tranquilo, cara Vou gastar mais uma vez aqui Tá aí, ó, level 50, cara, bati level 50 Já vai liberar pra mim aqui Nas missões, pode ver aqui, cara, retirar Missão principal Tá mais aqui, galera, level 50 aqui Mais 200 pontos de VIP Vamos que vamos Tá aí, cara, level 3 de graça Sem gastar nada, vou tirar um printzão aqui, maneiro Tá aí, sem nenhuma recarga O jogo tá liberando isso aí de graça, cara Já vamos ver aqui o que a gente vai ganhar na próxima Pra gente fazer os cálculos aqui Vamos comprar esse daqui, vale muito a pena Vamos comprar logo aqui Pacote, não, não, não Aqui Privilégio Compre esse aqui, cara, vale muito a pena 10 peças mais 5 do Gashapon Tá aqui, comprei Lembrando que começa a juntar Cara, vai vir aí Coisa boa, já tô com 20zinho aqui já E juntando peças Junte Porque vai vir aí Bós, cara E vocês vão precisar Enfim O objetivo do vídeo aqui é VIP Então vamos continuar olhando VIP aqui, cara O que a gente vai precisar Pra VIP 4? Vamos aqui A parte de VIP Então o que a gente vai precisar, cara? VIP 4 aqui A gente já tá com 525 A gente vai precisar de 75 Mais 150 225, é isso mesmo? É isso mesmo 225 que a gente vai precisar, cara Aqui Pra poder conseguir chegar a VIP 4 Vamos ver o que a gente vai ganhar Quando chegar a level 60 Vamos lá Mas isso é um principal aqui Você pode já dar uma olhada aqui Vai correndo pra baixo Aqui, ó Certinho, galera Então é certo Acabo de confirmar aqui pra vocês A gente vai pegar 250 pontos Vamos chegar aí a 775 Sendo que pra chegar lá A gente só ia precisar de 225 Então level 60, cara Garantido Garantido VIP 4 E com VIP 4 Vem esse rapaz aqui Apelão Totalmente de graça, cara Totalmente de graça A gente vai poder comprar aqui 50 frags aqui Do Biáquia Com 50 frags dele, cara A gente vai poder liberar ele Se não me engano Deixa eu ver aqui Confirmar Isso mesmo Com 50 frags A gente libera ele, cara Então, galera A gente vai ganhar O Biáquia de graça, cara De graça Sem precisar fazer nada VIP 4 Não sei até quanto A gente vai chegar nesse VIP Eu continuo Seguindo com vocês aqui, cara Na missão Free to play Entendeu? Então tô aqui Free to play com vocês, cara Entendeu? Pra poder já dar o auxílio aí Mostrar pra vocês Até onde vai Até agora Consegui já visualizar Que a gente vai chegar Até VIP 4 Tranquilo E vamos pegar o Biáquia De graça Então mais um vídeo Pra vocês aí De VIP, galera Vocês viram que é possível Se manter um VIP 4 Sem precisar gastar nada No jogo Até agora Não sei até Até quanto isso vai se estender Até qual VIP Que a gente vai conseguir chegar Mas enquanto isso A gente segue na missão aí, cara Free to play forever Tamo junto, galera Então é isso aí Mais um vídeo Já deixa o seu like aí embaixo Se não for inscrito Se inscreve no canal E tamo junto, cara Até o próximo vídeo Valeu!